E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e mais uma notícia bombástica eu trouxe aqui pra vocês. Onde Vitor decide falar e mentira de sua esposa é exposta por motivo chocante. Esposa desmente seu próprio depoimento e laudo do IML confirma que ela não apanhou. O laudo do Instituto Médico Legal, o IML, envolvendo a esposa do cantor Vitor Chaves, Poliana Bagatini, foi divulgado. Oficialmente, de acordo com o site G1, o exame de corpo de delito feito pelos peritos da Polícia Civil de Belo Horizonte, em Minas Gerais, não constatou qualquer agressão que tivesse sido efetuada pelo sertanejo. A própria Poliana já foi desmentida e o depoimento que deu à polícia no calor de uma briga em família. No registro da ocorrência, assinado pela mulher do sertanejo, ela confirma que ela o jogou no chão e, em seguida, a chutou barbaramente. Que, de acordo com informações, o laudo do IML já estava pronto há uma semana, mas não havia sido divulgado pela falta de depoimento do acusado. Vitor Chaves esteve na delegacia no domingo quando falou por duas horas sobre o que aconteceu. Outras testemunhas sobre o caso decidiram falar com a mãe do artista Marisa Zapala e a irmã dele, Paula Chaves. A mãe e a irmã falaram com a polícia por cerca de uma hora a cada uma. Com os investigadores, Vitor Chaves decidiu falar e revelou o motivo para a briga. A informação teria sido confirmada entre os dois envolvidos. Vitor Chaves decidiu levar a filha dele com Poliana de um ano para ver a avó paterna. No entanto, fez isso sem autorização da esposa. Irritada, ela chegou à casa da avó da menina e saiu jogando tudo muito longe. Uma possibilidade é que a mulher, que estava grávida de seu segundo filho por conta de estresse da gestação, tenha tido um surto psicótico. Poliana disse que apenas se desentendeu com a sua sogra e foi prestar a queixa. Abre aspas. Sem sentir o apoio do Vitor, que tentou me conter, vi na polícia um lugar que me sentiam parada. Fecha aspas. Disse Poliana Bagatini. Mas, no entanto, no registro da ocorrência, ela disse que levou chutes do cantor, sendo impedida, inclusive, de sair de casa. Olha aí, galerinha. O motivo para toda a briga é a má relação de Poliana com a sua sogra, a mãe de Vitor. E é bom lembrar que, por conta da queixa, o cantor foi retirado do reality show infantil The Voice Kids da TV Globo. Olha aí, galerinha. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Meu nome é Washington Lisboa. Muito obrigado, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau. Abertura